Equipa conjunta prende a sação ilegal e a loja sinês balon e a capital dele. Equipa conjunta composto Rússia Alfândega, Serviço de Informação Polícia, Serviço de Informação Militar, no Serviço Nacional Inteligência, prende bebidas açucaradas, nebelosa sinês arrat e a capital dele, importa-lhe Rússia d'álan ilegal. Comissário Alfândega, Joanico Pinto, informa. Equipa conjunta atuação para bebidas nebelosas sinês arrat e importa, também se lutaça para o Estado. A foi empreende, parte Alfândega aplica queda sanção multa para a sação na insira. Total, produto sernevema que a gente consegue reta, mas primeiro gratidão, gratidão, gratidão e mil e nove caixas, seribu-sembilan-dos. Depois, indomil, né, seribu-limaratus-tigapulenam-dos, com 1.536 caixas. Depois, seribu-po-copi, né, café, né, né, e 299 caixas. Depois, gres, né, e 333 caixas. Gres, sorry, Gres, 333 caixas. Esti, Esti, né, Sá, né, com o modelo da Esti, né, 212 caixas. Té, gelás, né, iha 219 caixas. Coca-Cola, 22 caixas. Sprite, 40 caixas. Té, putzuc, né, iha 283 caixas. Nó, bicola, né, iha 128 caixas. Nia afirma, a foi aplica multa. Parte Alfândega entrega falicesang irakneba naim, onde continua o fãn. A minha função é o controle da mercadoria Sira. Além do controle da mercadoria Sira, foi garantia para o importador, se não tem a taxa, mas tem o estado de agne, Sira tem a garantia e tem o estado de agne, e a autoridade aduaneira. Para a Loura Sira, o tratamento é justo, não igual, né, em termos de competitividade do mercado. A nema que equipa, né, a loura e da dão, a sãs, a sãs, a minha reserva é lá na ba, reen, ursida, no aban, quando a minha equipa, a loura investigação, o tru passa o recibo, a empresa, a sãs, a loza rata, né, quando você lua, a sãs, 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 bai, bai. Mais ou menos, a nema, a cara, a partilha, a previsão para a receita, ainda, a atividade da nenê, 84 mil, mais ou menos, para pular para a tribo, carrega, a minha calcula, o detalhe, o estado, se retam, 84 mil dólares americano, por si loza rata, né, outro. Bebidas açucaradas, nebelosas, sinés rata, nehatama makanesang, kratindey, indumil, tepuchuk, este, tezeru, Coca-Cola no Sprite. João da Costa, RTT Ali.